Aê, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, caralho, filha da puta Agacha na posição e toma sequência de poque em poque Agacha na posição e toma sequência de poké-pok Ai, mulherada Só ritmo devolvente, tá? Donc, une sequência de poké-pok Prende e solta, prende e solta Prende e solta, prende e solta Prende tua bocita Aqui na minha piroca Prende e solta, prende e solta Prende e solta, prende e solta Prende e tabuceta Aqui na minha piroca DJ NPC, moleque é foda de verdade Quem não conhece pesquisa Putaria de verdade, vamos aí Vai turmona no busidão 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 Aí mulherada, só ritmada envolvente, tá? Poc, 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 poc Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende da bucita, aqui na minha piroca Prende, solta, prende da bucita, aqui na minha piroca Prende, solta, prende da bucita, aqui na minha piroca DJ NPC, muleque é foda de verdade, aí ó, quem não conhece pesquisa, putaria de verdade, vamo aí Vem cá de quatrão Vai tomando no Bucidão Vai tomando no Bucidão